Tem doramas que são clássicos e possuem uma fama não só nos seus países, mas também internacionalmente. E um deles é o dorama japonês Hanayori Dango. Se você já assistiu esse dorama, ou se você não assistiu e quer conhecer, veja agora as 10 curiosidades sobre ele e teremos um bônus no final do nosso vídeo. Mas tudo isso, depois da vinheta. E para você estar sempre por dentro das curiosidades e novidades do mundo dos doramas, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, curta e compartilhe com seus amigos dorameiros que ainda não conhecem o nosso canal. Isso nos ajuda muito a sempre fazer conteúdos de qualidade para você. Se você olhar bem, você vai perceber que os doramas possuem diferentes nomes em cada uma das versões. Mas o nome original, Hanayori Dango, significa melhor doce do que flores. O nome tem origem no provérbio japonês, preferir doces a flores. Provérbio que nos ensina a termos uma vida mais prática. O dorama é um live action de um mangá do gênero comédia romântica e foi criado por Yoko Kamio. Foi publicado nos anos de 1992 até 2003 e é considerado o mangá shoujo mais vendido no Japão. Depois de quatro anos da publicação do primeiro volume, o mangá ganhou diversas versões. Um anime em 1996, com 51 episódios. Um curta-metragem com personagens de uma história paralela à original. E um dorama em 2006. Após a versão do dorama em japonês, a obra ganhou também uma versão taiwanesa e coreana. Os direitos de Hanayori Dango pertencem a Yoko Kamio, Shueisha, Bandai e Toei Animation. Como eu tinha falado anteriormente, o dorama japonês foi criado em 2006 e teve apenas seis episódios, exibidos lá na TBS. Mas o sucesso foi tanto que em 2007 o elenco voltou com Hanayori Dango 2, tendo agora 12 episódios. E em 2008 ganhou um filme com o nome Hanayori Dango Final. Em comemoração aos 10 anos da última temporada, foi lançada uma continuação com 11 episódios em 2018. Contando o que tinha acontecido com o colégio depois desses 10 anos. E o ator da primeira versão do dorama apareceu nesta versão. No início da criação de Hanayori Dango, o grupo F4 seria chamado F5. Porém mais tarde, a autora percebeu que só teria espaço para quatro personagens. Porém, nessa nova versão, ganhou novos personagens e o novo grupo foi intitulado de C5. Mesmo já tendo 12 anos desde a sua estreia nos doramas, as pessoas ainda acreditam no romance entre os atores da vida real. Todo ano, corre boatos sobre o casamento entre eles e várias teorias sobre isso. Mesmo não sendo um casal de verdade, eles aparecem como um dos casais mais populares do Japão. Ao final da versão coreana, muitas pessoas ainda chamavam o ator Lim Minho de Jun Pyo. A confusão foi tanta que o ator gravou um vídeo explicando para todos que o seu nome verdadeiro é Lim Minho. O ator Kim Jong-jong, que interpretou Yoon Ji-ho, teve muito medo que o dorama causasse problemas em sua carreira musical. O medo foi tanto que Jong-jong, assim que assinou o contrato com a emissora, foi correndo para comprar os mangás de Hanayori Dango. E chegamos ao nosso bônus. Você sabia que a versão de 2018 quase não iria para o ar? A autora disse que não pretendia fazer uma continuação do dorama e em seu Twitter se pronunciou devido a repercussão nas redes sociais, dizendo que não haveria uma nova versão do dorama para a TV, devido a alguns problemas internos da produção. Porém, no dia 26 de julho, a autora elogiou o elenco e a produção e convidou seus fãs para acompanharem o dorama. Curta nosso vídeo e se você tem alguma curiosidade que não foi falada, deixe nos nossos comentários. E se você tem dicas e sugestões para novos vídeos, fala com a gente lá no direct do nosso Instagram. Então é isso, Dorameiros. Até a próxima. Tchau! Tchau!